Agora, fala sério, Camila Galetti, como você estava bem acompanhada nessa matéria, hein? Nossa Senhora, que elenco maravilhoso! Ela foi conversar com o elenco da peça Flor do Meu Bem Querer e você acompanha tudo agora, veja aí. Roque! Ô, meu pai! Ô, Roque! Ô, meu Deus, cansei de chamar você para o almoço. Onde você anda aqui? Não tá orando no ar do almoço? Eu fui entrar na sede e ligar para o Jacinto. Ah, que tanto você quer com esse Jacinto? Dá uma olhada nesse cenário, dá até vontade de falar porta, porteira, portão. Esse é o clima da peça Flor do Meu Bem Querer e eu conversei com esse elenco incrível, Juca de Oliveira, Rosi Campos, Léo Stefanini, para entender esse conflito do campo com a cidade. Vamos que ele não deu alguma coisa para beber e ficar tonta. Político é bem esquisito, hein? Uma honra estar aqui conversando com você, Juca de Oliveira, gente, que maravilhoso. Ela é a Camila. É um prazer falar com a Camila, claro, vocês estão vendo aqui. Criança pequena de chuveiro. Ai, que me dá uma agonia quando o senhor fala assim de Israel, Rodolfo. A comédia, ela também instiga a gente a refletir, a pensar. E eu acho que essa peça traz tudo isso, né? Exatamente. Aliás, essa é a função maior do teatro, né? De que você analise a sociedade, o ambiente em que você vive e que seja o mais verdadeiro possível. É interessante que ela tenha também uma temática que transmita ao público o drama que ela representa. E a nossa peça trata muito disso, né? Trata do homem do campo, simples, humilde, caipira, mas generoso, afetivo, solidário. Essa peça é um grande sucesso. Eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, da sua personagem junto com o Juca, que vocês formam um casal, né? Que é a dos anjos. É a dos anjos. Dos anjos que estão nessa lida da roça, né? É. Essa vida difícil, né? De acordar cedo, de ir lá, ver a vaca, ver a galinha, ver essa vida louca, né? Que a gente fala, ah, é tão fácil. Não, é bem difícil, né? É um casal que há 60 anos está naquela fazenda, né? Se dedicou a vida inteira e agora está sofrendo com essa venda, com essa provável venda da fazenda pelo senador que o Léo Stefanini faz. Então, esse embate desses dois mundos que o Juca sabe fazer muito bem, né? Cadê o povo? Ah, almoçaram e foram, né? A xiclinha de São Benedito está sem café, hein? E o Flog pode apanhar café essa semana, não sou eu? Ou você quer alvo frito? Não, alvo não. Só a linguiça está bom. Eu sou o senador Zé Otávio, dono da Fazenda Bem-Querer. O título da peça, a flor do meu bem-querer, é porque o nome da fazenda é Fazenda Bem-Querer. E tem uma personagem chamada Flor, que é um pouco o pivô da confusão toda. É um cara meio sem escrúpulos, meio egoísta, só pensa nos seus votos, na sua candidatura. Enfim, é um tremendo de um mau caráter. E, infelizmente, inspiração não nos falta para compor um personagem desse, né? Todo mundo tem dinheiro na Suíça. Ah, eu fico olhando com essa caixa, Colima. É impossível se fazer política nesse país sem ter dinheiro na Suíça. Mas então, para que o senhor precisa vender a Fazenda? Porque meteram a mão na grana do povo e depositaram na Suíça. A flor do meu bem-querer nasceu da minha longa observação com a vida dos caipiras, né? Dos camponeses que moravam conosco, com os quais eu tinha um contato diário, conversando com eles, trocando ideias, observando o movimento deles, o relacionamento. Ele mostra os caipiras, mas mostra os caipiras espertos também, né? Porque não tem aquela, ai, caipira, coitadinho, não. Tem isso, não. Tem um lado, assim, bonzinho, mas tem um lado também da esperteza, né? Vai para a Europa quando, meu Deus? É mês que vem esse teu voto. Vai para a Europa, não, povo. Vai para a Itapira. Itapira tudo com o lado, você... Nossa, a tia Marina faz paçoca de carne seca, você gosta? Mas é porque na Europa, não ninguém conhece você, nem a língua dele se entende. Vai para a Itapira, pô. Juca, qual que é o gatilho, a faísca, vamos dizer assim, para você escrever uma peça? A faísca é sempre alguma coisa que aconteça com a sua vida. Tá. É sempre um conflito que você tenha profissionalmente na empresa que você trabalha, o conflito que você teve com uma namorada no passado, que você resolveu mal, ou ficou misturado na sua cabeça. Ele consegue, como autor excepcional que é, fazer a crítica, mas com humor. As pessoas dão risada, as pessoas se divertem. Isso é que é muito legal. Tinha muito homem rodeando a Ursula na navena? Então o senhor está sabendo que ela não é lá muito apaixonada pelo senhor, né? Então você tem que procurar, do ponto de vista do intérprete, do ponto de vista do escritor, exatamente personagens que tenham muito a ver com a sua alma, que você possa trocar figurinhas com ela, conversar, sabe? E medir exatamente esse relacionamento. É um jogo absolutamente fascinante, o jogo das personagens. É um grande dramaturgo, tanto que ele está indicado agora para o prêmio Bibi Ferreira, que é bacana, ele como dramaturgo. Nilton Bicudo, que trabalhou na peça como ator coadjuvante. E a melhor peça também, A Flor do Meu Bem-Querer. Muito obrigada por essa entrevista e todo sucesso e saúde sempre, né? Muito obrigado, Camilo. Uma honra participar do Revista da Cidade. Um beijo a todos aí e espero todos vocês aqui no Teatro Renaissance com A Flor do Meu Bem-Querer. Juca de Oliveira, Rosi Campos, dando um show. Bem, eu assisti. E diz coisa, nem sei se o fio é dele. Como é que não sabe, meninas? Tu já não pegou os dois pelados nadando no açude? Nove meses foram nasceres a tranqueira? Mas que eu acho que de mim não seja. Não, a mim não seja. Você não é dele que é a BBC? De ninguém, ué. Das vezes pega na água que nem cobra. Muita vontade de ir no teatro, hein? Fala sério. Nossa, que delícia, né? Só que delícia essa comédia. Que baita elenco. Com certeza uma comédia deliciosa. Um elenco incrível. Entrevista linda. Obrigada, Camila Galetti. São maravilhosas. Obrigada a todos esses atores incríveis, monstros. Nossa, meus amigos, Júlia de Oliveira, Rosi Campos, queridos. Um beijo, viu? Queridos mesmo. E o Léo Estefanini, que é filho do fúbio. Estefanini, lindão. É. Que demais, ó. A flor do meu bem-querer, pra quem se interessou, vá ao teatro esse final de semana mesmo, tá? Tá lá no Teatro Renaissance, na Alameda Santos, 2233. Aqui pertinho da gente, no Jardim, né? Jardim Paulista. E também a data, né? Só até 30 de outubro. Temporada curta. Então, aproveite. Sextas-feiras, às 21h. Sábados, às 19h. Domingos, às 15h. Olha, é um horário ótimo pro domingo também, mais cedo, né? Eles tão mudando agora os horários de teatro. É, acho bom, mais cedo mesmo. Porque domingo, né? A gente já começa a entrar numa segunda-feira, quando o domingo tá chegando ao final. Tchau. 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 Tchau.